Eu não entendi por que o Andresito Ele veio dar a opinião dele aqui Do nada o Andresito O Andresito veio dar a opinião dele aqui Eu gosto do Andresito E eu quero ver a minha opinião dele aqui Hoje é dia de polêmica Pra quem não tá a par da situação toda Eu vou dar uma explicada geral Mas basicamente a gente tem esse youtuber aqui O Toddinho Ele é, ele é, ele é Entrando aqui no canal dele A gente vê que tem uma variedade de vídeos assim De temas Tem, a maioria é de ARG, né Mas ele faz bastante Ele cresceu muito com a parada da Morgana e tal Esse vídeo sobre desenvolvimento de jogos Pega bastante view, né Então tem mais chance de você ter assistido um vídeo dele Do que ter assistido um vídeo meu E recentemente ele resolveu lançar um curso Assim como eu fiz, né Mas a galera caiu matando 300, 500 reais Aqui a página do curso dele Code Zero Crie jogos sem programar uma linha de código Daí tem um vídeo explicando Eu já dei minha opinião, né Ah, Leozinho, eu não vi sua opinião Eu dei minha opinião no ouvido do Plutones Eu falei que Tenho nada a ver com isso aí não, Barão O curso é do Toddinho Ele bota o preço que ele quiser Ah, Leozinho, ele é influenciador E ele influencia pessoas Ah, Barão, a pessoa paga 300 reais Aí a pessoa não tem conta não, mano Pessoa que compra o curso do Toddinho aí, Barão Não tem problema na vida não Tu acha que eu tenho 300 reais pra pagar num curso de games Tu é doido, mano Bagulho no curso que vai ter uma Game Jam Que vai dar 10 mil reais No pico Eu só achei peba Eu só achei peba Eu só achei peba Disso tudo aí Na resposta do Toddinho Porque era um curso De criar jogos Depois virou um curso de marketing Aí Aí ele deu essa invertida aí Que foi meio Foi meio peba, tá ligado? Isso aí foi Isso aí é que mata, filho Mas de resto Pra quem ganhar Tô fazendo uma propaganda do cara aqui, hein E o curso custa 300 pila Deve falar de 500 por 300, né Só que a ferramenta que O puto Onizelio fez outro vídeo Eu vi, mano Uma hora Eu falei Eu quero ver, não Ele ensina no curso Eu não quis ver, não, mano Isso foi um tanto duvidoso A gente vai chegar lá Vou dar opinião por opinião Como game dev Como alguém que tem um curso Aí, ó Olha aí Quanto é a do Andresito? Mas, tá certo Tem que divulgar, né? Bicho é safado, mano Quanto é a do Andresito, mano? Quero começar agora, André Ah, é 150 Cento e cento Cento e cinquenta reais Metade do preço Também tem Mas o André O André é legal Eu gosto do André Mas o que me deixou, assim Perplexo Foi que do nada Na semana passada Eu percebi que eu tava Tendo algumas vendas a mais Do que o habitual no curso Tipo, bastante Do nada E eu não tinha entendido Porque eu pensei Ah, algum vídeo meu Deve ter estourado, né? Alguma coisa do tipo E Rapaziada falou mal Do custo todinho Quis comprar o do Andresito Pra ver Com mais visualizações A galera começou a ver mais A propaganda do meu curso E começou a comprar mais Só que não Foi essa parada do curso Do cara do Todd Eu acho que nos comentários O pessoal começou a falar do meu E daí a galera Explodiu E veio em massa, né? Bom pra tu Bom pra tu Óbvio Agora, antes de falar Da parte problemática Do curso Por que a galera Cheou tanto Em minha opinião Sobre isso Eu vou tentar te dar Um contexto Do que eu acho Que aconteceu Com ele Por que esse curso Veio assim Desse jeito E você vai se acalmar Mais os seus ânimos Não, mas o André Vai teorizar, André? Teorizar? Você vai entender Mais a pessoa E a situação toda Eu acho que foi uma situação Falta de comunicação e tal Vendo aqui o curso do cara A gente vê Crie jogos sem programar Não é curso de marketing Tá escrito aqui embaixo Que o IFAI Que o IFAI É uma plataforma Assim como o Hotmart De cursos online Venda seu curso online Blá, blá, blá Só que eles São secundários no mercado O Hotmart Tem assim Disparado A maior parte do mercado E o que o IFAI Tá tentando entrar Então, mano Sério Uma vez por mês Pelo menos Vem alguém da QIFAI Algum representante Alguma coisa Do Instagram Falando assim Nós assistimos seu canal E achamos que você pode ter Um produto de venda Curso no caso Que pode fazer sucesso Eles nem sabem Que eu tenho meu curso já Eles nem se dão Ao trabalho de procurar Sempre assim É basicamente procurando Influencers Que vão aceitar isso Fazer um curso sobre Vem quando chegar Ah Nós assistimos Assistimos o seu conteúdo E gostamos E gostaria Que você promovesse A nossa plataforma De bets E eu fico Já, mano Vai cá Aham Assiste sim, mano Assiste Acompanha sim Aham Qualquer porra E é bizarro Que tipo Todo Todas A bet Fala desse jeito Todas Só muda A plataforma Da bet Parece muito Que é um bot Mandando Mandando Alguns canais Mas mínima que seja Pra vender Na plataforma Dos caras E não ir pra Hotmart E daí Eu nunca entrei Muito a fundo Porque eu nem Respondo Essa galera Eu já tenho Meu curso Em outro lugar Tá de boa Não vou migrar Mas eles Pra compensar Por ser a plataforma Secundária Pra conseguir mais gente Eles tem uma Porrada de benefício Então eu acho Que deve ser assim Você só grava E produz os vídeos Do curso E o resto Eles fazem Tudo pra você De boa E aí nego Provavelmente nem comendo Uma porcentagem Tão grande nisso Na Hotmart No Hotmart Não é muito grande Esse aqui é o meu Inclusive É oficina indie Você já deve conhecer Né Legal Legal Eu não tenho Olhado esse custo Do André É bom que ele Redivulgar aqui Eu vendo Por 150 reais Eu ganho disso 134 Por curso vendido Vindo aqui Na página É um dinheiro bom O curso do cara Dá pra perceber Que é bem mais profissional Que a minha Tipo Ah Tem um fundo aí Que se mexe Daí você vai descendo Tem o vídeo Tá O meu Já começa com o vídeo Né Mas ele é muito Bem feito Essa página É muito bonito Sempre com esses botãozinhos Do que o Wi-Fi Tipo assim Beleza Eu penei pra fazer Minha página Eu baixei um programa Lá Squarespace É online É tipo Você paga Pra ter sua página Rosteada E tal E daí você consegue Mexer nela De um jeito Mais bonitinho Mas mesmo assim Dá pra perceber Que é meio tranqueira Não O importante É ter as informações Né Porque fui eu Que Tendo as informações Tá tranquilo Fiz Tá ligado Não foi uma pessoa Profissional Tipo Essas imagens Aqui Mano Eu não consigo Deixar Eu queria Ter um reel Assim O do É O do 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 Grandão As imagens Com uma qualidade Absurda Mas não Eu só consegui Deixar pequenininha Eu ainda vou descobrir Como eu faço isso Mas eu não consigo Se abrir a imagem Tu consegue ver Assim um pouquinho Mais de perto Mas ficou Admito Ficou meio Toddy tem money Né Não pirata Mas aí tu tá tirando Essa informação Aí de lugar nenhum Né O Toddy Praticamente Ele lança Um vídeo por mês Tá ligado O André Ele posta vídeo Todo dia O André Posta vídeo Todo dia O André Ganha Muito mais Do que o Toddy Porque rapaz Eu ainda tava Cabelo comprido Mano Tem que dar Um trato Nessa página Até porque Eu coloquei Já coisa nova No curso Nem atualizei O currículo Então o que eu acho Que aconteceu aqui Os caras da Kiwi Fai falaram Com o Toddy E falaram Mano A média de visualização Do André É 50 70 O do Toddy Não pega um milhão De visualização Tá ligado Ó Esses últimos Três dias Esses últimos Três dias 52 mil Visualização 59 mil Visualização 150 mil Visualização Só que Barão O André Faz 5 6 milhões De visualização Mensais O Toddy Acho que Não deve fazer Nem dor Não Mensal Acho que Não Tá rendendo Muito Essa parada Acho que Não Pode fazer um Dois Mas acho que Uns três Não faz Cursos Tá ligado Pabllo Marçal É só Ver O cara Tá ganhando Milhões Com o curso Faz a cabeça Do cara E dele Tá bom Tem que pensar Que ele tem Parceria Também É Mas uma vez Por mês Barão Vou fazer o curso Com vocês Pessoal Não ganha Um bilhão De reais De boa Vocês prometem Que vocês fazem Tudo pra mim Prometo Opa Pode deixar Daí chegou Os caras Fazem a página Pra ele Aqui Pá 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 Coloca o vídeo Que ele gravou Provavelmente Eles devem Tá conversando Deve ter um gerente Do Kiwi Falando com ele E até pra ideia Do curso Talvez nem tenha sido 100% dele Assim Às vezes até A própria galera Do Kiwi Falou Ah E se for um bagulho Que usa zero programação Pra atingir o máximo De gente possível Ah Porra Pode crer É o diferencial Esse programa aqui É diferencial É diferencial Então site bonitíssimo Tem cara de alguém Profissional ter feito Pra ele E chama atenção Porque programa é difícil Até pelo tanto De botão De comprar Que aparece Que vai aparecendo Sempre tem Sempre tem um bilhão De botão Você desce Esse negócio Oferta limitada Nunca é limitada De 500 por 300 Óbvio que é fake Óbvio Todos esses sites De curso Que tem tipo Ah Essa oferta vai acabar Em Aí Aí Essa oferta Encerra em 11 horas 11 horas Eu odeio isso Porra Corre aí Que se não Tu não vai pegar Por esse preço Mano Você vai Tá de boa Por isso que o meu Eu já deixo aqui Ah foda-se É 150 Ou 12 vezes de 14,90 E é isso E acabou Não tem promoção Não tem birosca nenhuma Se tiver promoção Vai ser de verdade mesmo É bom assim Assim é que é bom É 150 É bom assim Daí o valor do curso Acabou que é transparente Cara Eu tenho certeza Que foi o gerente Da QWiFi dele Falando na orelha Do cara Não Porque tem curso De investimento Que é muito menor Do que o seu Ah mas aí Ele realmente Só tava pensando Ah pode ser Pode ser Pode ser Que tenha acontecido Dessa forma Tem só 10 horas Não tem como confirmar Você devia sentar E aí Barão Como foi isso aí Fora que o pronunciamento Todinho Ele poderia ter falado Explicado tudo certinho Por mil reais Curso de coach Os cara vende por Pela resposta dele Não é o que Ele poderia Ter explicado bem Dois Três A resposta dele foi Ah mano Só que mano Eu acho que o que mais Vende na internet É esse tipo de curso Com certeza Só que quando você Tá se tratando De jogos Você tá falando Com muito adolescente Isso eles não pensaram E adolescente Não tem dinheiro Então como é que o cara Vai gastar 300 conto Num curso Tá ligado Eu acho que o Tony No pronunciamento dele Ele disse que poderia Botar o preço Que quisesse A Jim provavelmente Deve ter sugerido Um preço bem mais baixo Assim Porque mano Não faz sentido Esse preço pra esse curso E os caras daqui O IFAI falaram Na orelha dele Ah pá 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 Coloca aí Vai dar bom Tem que ser caro Pra parecer que Vale mais o seu curso Inclusive esse desafio Aqui da game jam Eu tenho certeza absoluta Que foi ideia dos caras Mano O Toddyn Ele não ia tirar 10 mil reais Do bolso dele Pra fazer uma game jam Do servidor Uma só O melhor jogo Em cada game jam De sete dias Leva um prêmio De 10 mil No PIX Tipo assim Ou o curso dele Tá estouradaço E tá valendo a pena Dar 10 mil reais O que eu acho muito É muito dinheiro Mas muito difícil Vendo dos meus números Tá Seria insano fazer isso Provavelmente vai ser uma Não Seria muito foda Uma coisa que vai acontecer Uma vez só E daí depois Mas Você entrou Eles falaram Ah não Já foi essa game jam aí Agora não dá mais dinheiro Então O que eu faço Não é impossível Não Não é impossível não No meu curso Eu tenho Mas é muita coisa Mas não é possível Também game jam Acho que ele meio que Copiou isso de mim Porque eu fui o primeiro A fazer né Que eu dou 300 conto Pô tá bom né O curso custa 150 Armarei André 300 conto Oficina jam Oficina jam acontece Ah acontece Todo mês Ah Não Porra Aqui é pica Foda Aqui é foda Aqui é foda É todo mês Oficina acontece Todo mês Nas comunidades do discord Os alunos tem 48 horas Pra produzir um jogo curto Mais criativo Baseado em temas Sorteados Além de ser uma ótima oportunidade De aprendizado Os vencedores ainda Levem um prêmio de 300 reais A pessoa Legal Legal Aprendeu Ganhou a game jam E mano É bem fácil Tem assim uns 20 jogos Por game jam Até menos 15 jogos por jam Tu pode ganhar 300 conto Então se tu for um aluno Eu ia reclamar Mas eu que era todo mês Era pô E amei É dos contos Já vi um canal bem pequenininho Dando mil reais Na game jam Mil Vai ganhar E o canal era pequeno Mas o teu dinheiro de volta Todo mês Todo mês tem lá Essa de 300 Eu ainda tô achando pouco Deveria ser uns 500 Isso é bom pra mim Por quê? Porque eu pego o jogo Que a galera fez E consigo mostrar Que isso aqui foi da primeira game jam Mano Já teve oito Desde então E umas muito boas Eu tenho que trocar essas imagens Aqui velho Eu colocar mais jogos do pessoal Tem uns jogos muito bons Que o pessoal fez Tipo jogo de terror e tal Então beleza Você entendeu o contexto da coisa né Legal, legal Achei bacana Achei bacana Poderia ser 500 A Jen não é minha O André é o estipulo Por isso que ele quiser Mas acho que Deveria ser uns 500 500 era bom 500 era legal Não fala da problemática Porque dava pra investir No próprio jogo Tá ligado 300 reais dá? Dá Tipo ela tem a Jen Um joguinho legal Mas com o dinheiro Que ele ganha da Jen Ele ia lá investir Mais no jogo dele Tá ligado Legal, legal Por que que caíram Matando no Toddynho? Primeira coisa que quero falar É que Eu não compactuo com o Goulart Tá bom Deixa aí Dislike no meu vídeo Porque não pode falar mal Do Goulart Pode sim Ele fez Ah no aí Ele assistiu o Vitordinho Do Goulart O Goulart falou o que? Ele pegou 250 mil views E tem 56 minutos de vídeo Pra comentar O vídeo do cara Que tem ó Tem 6 minutos Tá? Porque eu já vi esse vídeo dele Então eu acho que o Goulart Destrinchou demais Uma parada Que porra Não era pra ser destrinchado Tanto É um bagulho meio assim Não quer Não compra Ele viu do Reply também Do Reply me recomendado Pra me ver Porque ele fala Que o Toddynho Ele fala não sei o que Alguma coisa sobre educação Aí tem uns comentários Falando Como tu é professor Seria interessante Tu ouvir isso aqui Não sei o que Cara Não precisa ficar destrinchado Ele não é malvado De fazer isso Ele não tá obrigando Você a comprar nada Tá ligado Ele fez ali o curso dele Teve algumas decisões erradas Que eu boto minha mão no fogo Que nem dele foram E tipo Ele fez cagar Eu não sabe André Não dá pra fazer isso não Mano Não dá Não dá Não dá O André Ele tá defendendo demais Pra um bagulho Que ele não sabe Óbvio Que eu acho Que as proporções Que tomou Porque o cara Fez um curso dele Tá ligado É besta É besta Mano Mas tá defendendo demais Sem saber Sem saber do que aconteceu E tal É o que eu falei Mano O curso é do cara Ele estipula o preço Que ele quiser Independentemente As crianças vão comprar Porque ele tá vendendo Sonhos E não sei o que Não sei o que Mas lá Não gostou do curso Pede reembolso Ah O Todd Não tá dando reembolso Beleza Agora vamos A problemática Seria essa Você compra um curso Na qual ele promete reembolso E não tá dando reembolso Aí seria uma problemática Válida Tá ligado Mas se você vai lá E compra o curso E não gosta do curso Pede reembolso Acabou O curso é 300 conto Paga Quem quer E quem pode Porque eu Com as minhas condições Que eu tenho hoje Eu não teria condições De comprar esse curso A não ser que eu realmente Pagasse parcelado Pra comprar Sim Aí primeiramente Eu ia me Eu ia ver Se eu me interessava Pelo que era Porque era Game paper Lá Não sei das quantas Que eu já não me interessava Tá ligado Já não tava Já não tava bem assim Primeiramente Você também teria que fazer Uma pesquisa Pra saber O que é aquilo dali Tá ligado O meu maior problema Foi a comunicação dele Ele vendeu o curso Como sendo RPG paper make Disse que era de RPG paper make E agora o curso é demais Pronto Foi o que eu falei Tá ligado No início desse vídeo A minha crítica maior Agora é isso aí Ele tava vendendo um curso De criação de jogo Todo mundo começou a falar mal Do curso dele Dizendo que é muito básico Pra tá pagando 300 conto E ele ainda falava O vídeo tá todo editado Tá todo revisado Na qual não tava Na qual não tava E ele dizendo O meu curso Tem isso, isso, isso Diferente de outros cursos Que não tem Aí ficava meio Rapaz Rapaz Mas até aí Vendeu Pois é Botou o curso lá Venda lá Rapaziada Comprou Ficou insatisfeita Justo Não gostei do curso Justo Justo Perfeito Mesmo quando eu Ir na lanchonete Pedi uma coxinha E não gostar da coxinha Eu posso falar mal da coxinha? Posso Eu sou consumidor Vou falar mal aqui do produto Porque eu sou consumidor Paguei E não gostei do produto Perfeito Irrevogável Perfeito 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 A proporção Que tá tomando Eu acho que Realmente É que é besta Tá ligado? E a desculpa Do Todd Também Foi com base Em nada Porque ele fez um curso De criação de jogo E no final Tava vendendo Um curso de marketing Que ele não explicitou Isso aí Em lugar nenhum Paciência Tá ligado? Provavelmente ninguém Vai comprar esse curso Vai ter tipo Sei lá 50 alunos Quando muito Deus me esquece Sei lá Ah mano Não precisava fazer um vídeo De 56 minutos Eu sei que ele não pintou O cara como demônio Mas quando você passa 56 minutos Falando de um bagulho A internet Faz vezes 10 Então o pessoal Ia no vídeo do Todd E eu xingava ele Pra mim foi muito bom Esse vídeo Do Gluart Porque como eu falei Consegui vender muito curso Por causa dos comentários Mas o pessoal Vai no Todd E fica xingando ele Ah mano Ah e é desnecessário Isso é desnecessário Pra caralho Eu vou entrar E vou ficar xingando Ai porra Isso aí é desnecessário Pra caralho Eu já falei já Mano Eu não prego isso Sou contra Você ofender alguém E a melhor coisa Que o Todd Faz é tipo Não responder É só continuar A vida dele Que é o que ele tá fazendo Basicamente Eu acho que é a parada certa Então não vou dizer Que o Gullart Também foi pau no cu Não foi Tá ligado Tipo ele tá fazendo Conteúdo dele Que é esse E o Todd Tá fazendo a parada dele Cada um tá Vivendo o seu ecossistema E eu tô fazendo A minha aqui em cima Mas 56 minutos Destrinchando um vídeo De 6 Eu achei que foi Um tiquinho Too much Assim Podia ter sido Sei lá 15 minutos Falando sobre isso Mas o Todd Tem um pouco De culpa Porque durante Esse vídeo aqui É esse vídeo aqui Teve pouca view Pra o que ele geralmente Pega Até porque não vem No padrão do cara Tipo o cara Ele solta uns vídeos De 12 minutos 13 minutos 200 mil views 300 mil views Deu nada Ele solta um vídeo De 5 minutos Obviamente que é uma propaganda Então durante o vídeo aqui Ele fala algumas paradas Do tipo assim Ah Eu já vi outros cursos online De criação de jogos E é tudo enrolação O cara fica pensando Isso é real Isso eu concordo com o Todd Tem muito curso Que é isso Eu lembro que eu comprei Um curso uma vez de inglês E eu fiquei com raiva Que era realmente Era bom se os vídeos Fossem mais dinâmicos O legal do Todd Realmente Que nas aulas dele Tem muito vídeo editado Não tá todos Mas tá uma grande parte E é legal pra caralho Quando tá bem editado É bom pra caralho Eu comprei um curso de inglês Uma vez Que era Era igual meus vídeos Era igual meus vídeos Tá ligado? O cara tava playing no OBS Falava o que tinha pra falar E fechava Dos cursos que eu peguei Como referência Pra ver como é que era Era tudo sem edição E tipo o cara Programando lá E pensando Agora você Eu nunca vi Eu nunca vi Então é bom Eu não tô dizendo Meus vídeos é bom Eu nunca vi Nunca vi Um curso Editado E eu já vi Mais de 10 cursos E eu nunca vi Um curso editado De internet Eu nunca vi Coloca isso aqui Ou não Pera aí que eu errei Tipo mano Se você errou Apaga toda a parte Eu já vi de edição de vídeo De photoshop De mixagem De música De inglês De vocal De canto Só quando você acertou Pra passar Essa internet De curso de comprar Tá ligado De comprar curso É edição de vídeo Eu não comecei fazendo React não Barão Eu comecei editando Eu já falei Eu já comecei fazendo MV Eu fazei MV Tá ligado Meu curso é totalmente Editado também Cortado Os vídeos assim Tem 10 minutos Corrido de informação Papapá Mas Não necessariamente Aí você começa a pensar Que os vídeos Que tem no YouTube De tutorial É muito mais dinâmico Do que algum curso Comprado Você compra um curso E ele não tem edição Você procura O curso no YouTube E tem lá Um curso Do básico Ao avançado Totem editado É bizarro Porque eu sei Que tem gente Que prefere Rapaziada faz um bagulho De graça Com mais amor Do que a rapaziada Faz pago O curso tem um passo Mais devagar Porque vai acompanhando No meu curso Tu tem que ir pausando o vídeo Tu não consegue ir acompanhando Com o vídeo Assim Mano É muito rápido Porque eu quis fazer Uma didática Mais expositiva Que a pessoa olha Entende o que tá acontecendo E depois ela para E faz sozinho A lição de casa dela Faz o que foi ensinado Sozinho Sem olhar o vídeo Ao mesmo tempo Não consigo fazer isso André Não consigo Não consigo fazer isso Eu não acho que essa didática De você ficar vendo Que o cara tá programando E programando junto Que te ensina muita coisa Eu sou aquela pessoa Que abre o tutorial Aí o cara fala Pega a biblioteca Aí ele fala Tá vendo essa parte Assiste em 32 aqui Você apaga Aí eu vou lá e apago Tá ligado Aí depois fala Não apaga Era brincadeirinha Aí eu já tenho feito já Eu sou essa pessoa Eu vou seguindo Eu vou seguindo A pessoa De vez em quando Eu pauso Eu pauso o tutorial Fala Daqui pra frente Eu sei Aí eu faço E não dá certo Aí eu tenho que abrir O vídeo de novo Você vai aprender Mas vai demorar mais Do que se você fizer sozinho Só que o problema Do Toddynho É que ele falou De um jeito Depois Ele não falou Só sobre cursos Ele saiu Da linha que ele tava Que tava uma linha certíssima Ninguém ia reclamar Pra falar Que a educação inteira Como um todo É assim Tipo Ah porra Na escola O que mais come tempo É o professor pensando O que vai falar E é verdade Infelizmente é verdade Eu já tinha percebido isso Na faculdade Que porra Uma aula De quatro horas Quando você lia no livro Era sei lá Quarenta minutos De informação Lendo direto Como é Como é que eu posso Como é que eu posso Falar Sobre isso aqui Mano O filho da puta Do aluno Que tá na porra Da sala de aula Ele não tá lá Pra aprender não Ele não tá lá Pra aprender Ele não tá lá Pra aprender Ele tá lá Pra conversar Com o amiguinho dele Pra tá jogando Free Fire Em sala de aula Ele não tá lá Pra estudar Ele tá lá Porque o pai dele Botou nele Na escola Pra ele estudar Então O aluno Vai pegar A desgraça Do livro E vai ler Você é estudante Se o professor Não manda Tu lê O que tá no livro Tu lê Não lê Não lê Não lê O professor Ele busca Formas Metodológicas De ensinar Aquilo ali Que tá no livro De maneira fácil Tá ligado De maneira simples De maneira Ele tenta pegar Isso ali Enxugar Da melhor maneira E falar Você estudante Que não tá aqui Pra estudar Tenta entender Isso aqui E mesmo com o professor Explicando Ele tá Conversando Com o amiguinho dele Sobre Quando chegar em casa O que ele vai jogar O que ele vai fazer Tá ligado Sobre a menina Que ele tá conversando Pra sair com ela Enquanto o professor Tá explicando E o professor Tem que tá chamando A atenção Tá ligado E quando o professor Faz um slide Com memes É zoado Boy O professor Ele tenta Realmente 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 Quer um exemplo disso? Quer um exemplo disso? Eu tô estagiando Tem um mês Numa escola Tem um mês Que eu tô estagiando Eu tô ensinando Botânica Eu tô ensinando Botânica É um conteúdo difícil? Pro ensino médio? Não é Não é E como é dividido Essa porra? Se você pegar o livro É duas páginas É duas páginas Não li Duas páginas E aqui Duas páginas Sabe como é dividido isso? Em quatro aulas Quatro não Cinco Briófitas Piteridófilas Giminosperma Angiosperma E características E características não E classificação Das angiospermas Porque é muito grande Tá ligado? Cinco 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 aulas Duas páginas Duas páginas No livro O estudante Ler duas páginas Ele entende? Não Ele vai passar a aula de aula O professor enxuga O aluno preste atenção? Não preste atenção Então Realmente O professor Ele tenta Fazer com que o aluno Entenda aquilo ali Então ele realmente Vai procurar Formas e metodologia Para ensinar aquilo ali Quer um exemplo disso? Quer um exemplo disso aqui? Pega Vou fazer uma crítica A um André agora Eu gosto muito do André Mas vou fazer uma crítica Assistam Meus react Sobre Sobre O iceberg Da biologia Que ele fez Muito do que ele ensina Muito Ele é biólogo Muito do que ele ensina lá Não faz sentido Não faz sentido Para nós Eu fiz react Cada um desses Dali Explicando As coisas direitinho Do que ele estava explicando Eu abordava Eu ia lá Eu vi lá Tinti Eu terminei Eu não vi tudo Acho que tem uns Três, quatro Lá Tem uns Três, quatro Lá Então Essa questão De Sala de aula Dizer que o professor Enrola, enrola, enrola Enrola Não é bem assim Tá ligado? Não é bem assim Porque o professor Está pensando Está respondendo dúvida Caceta E tudo bem Ué Mas se Você está respondendo dúvida A dúvida está vindo Por que O aluno Está interessado E isso Não é Não é sempre assim Tá ligado? Para algumas pessoas Funciona assim melhor Só que eu acho que Ele não devia falar Como uma certeza Uma verdade absoluta Que a Porra Isso que estraga O sistema de ensino Obviamente Tem muito professor ruim Tem muito professor ruim Tem muito professor ruim O último estágio Que eu fiz Antes desse Eu A professora Que ficou por conta De me supervisionar Era horrível Era horrível 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 Não sabia De nada Que estava Falando Mas estava Com o professor Explicando O bagulho Completamente errado Sei lá o que Não velho Tem gente Que demora Um pouco mais Para aprender Você está Em uma sala De aula Todo mundo Tem que Ah isso é outra coisa Que ele falou Quando você está Em sala de aula Você pode pensar Nisso aí Quando você está Em sala de aula O menino Ele 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 sente Tesão Em dizer Que atrapalhou A aula do professor Ele sente Tesão Ele fala Nossa O professor Foi dar aula Hoje A gente passou A aula Todinha zoada E tipo Se vangloria E o professor Está lá Para dar aula dele Esquisito A escolha De palavras É por isso Que eu chego Em sala Eu Chego em sala De aula E falo Rapaziada Vou dar minha aula Professor Não quero assistir A aula Beleza Pega teu celular Escuta música Quer dormir Vai dormir Eu estou aqui Para ensinar Eu vou ensinar Para quem quer aprender Você não quer aprender Só não atrapalhar a aula Vai dormir Vai jogar Escuta música Vai desenhar Eu vou dar minha aula Vai prestar atenção Quem quer Pronto Chega na prova O professor entregou As provas ontem Um, dois, três Só notão Só notão E eu passei Uma revisão E tudo que eu passei Na revisão Não caiu Não foi boa Ele falou Uma parada assim Ah O QI do brasileiro Médio é 80 Muito do que eu escrevia No quadro O menino aqui Com o celular Professor Posso tirar uma foto E fazer em casa Eu falei Você quem sabe Estou aqui Para forçar ninguém Estudar Não Tirava as fotos Na outra aula Alguém Um aluno Perguntava Professor Vai cobrar O que o senhor pediu Eu falei Vou Traga Chegar para dar o bicho Eu não passei Por caderno Não Falei É né Mas tá bom Não posso fazer nada Não Mais concisa Bicho Você não precisava ter Entrado para falar Dois minutos Sobre a educação Falei muita coisa Porque o André criticou O ensino do professor Não foi É foda É foda É foda Agora o problema Maior assim Da coisa É a porra da engine Que ele escolheu Para usar Assim Pô todinho Na moral O nome dessa engine Para quem Conhece RPG Maker Bateu o olho Não é RPG Maker Isso aqui é o RPG Paper Maker Uma engine Que sim É gratuita Vendo aqui Só que mano Quase ninguém usa Tem um bagulho Gratuito Muita porra 187 197 197 197 análises Quer dizer que Ninguém está Mas é literalmente Isso dá para ver Quando o professor Eu tenho professor Na universidade Professor universitário Que tem doutorado Em pós-doc Para quem não entende Isso aí É tipo o seguinte A primeira Graduação É graduação A segunda É o mestrado A terceira É um doutorado E a quarta É um pós-doc E ainda tem mais Depois se quiser Tá ligado Fora As especializações Esse primeiro Aqui é o mais Que demora mais É quatro anos Quatro anos e meio O segundo Pode ser de dois anos e meio Para três O terceiro O doc Eu nem sei O doc Para falar a verdade Eu nem sei Tá ligado Aí tem o doc Que o pós-doc É mais de 15 anos Estudando É mais de 15 É mais de 15 Para o cara Depois chegar em sala de aula E não saber dar uma aula É foda É foda É foda Tá ligado Tá usando essa parada Não tem um jogo publicado Até hoje Nessa engine Que tenha vendido Bem Né Um jogo famoso Então cara Que ideia Eu acho que ele pegou Ah é uma engine Que é de graça É fácil de usar Porque é RPG maker Mas a minha crítica A esse vídeo do André É Ele tá defendendo muito O todinho Sem saber se realmente Esse é o caso Ele é fácil de usar Sei que muita gente fala Nossa o André Foi sensato Não sei o que Mas ele tá defendendo muito Pra quem não sabe O que aconteceu mesmo Tá ligado Porque ninguém sabe Ninguém sabe E é bonita 3D né Só o todinho Mas o todinho não falou nada 3D bonitinho assim O André conhece mais da área Então Mas ele tá supondo Algumas coisas A gente tá defendendo O todinho No que ele tá supondo Ele tá defendendo o todinho Com base nas suposições Que ele fez no começo Então mano Acho que Tendo um gráfico bonito No seu curso Acaba vendendo mais O pessoal Falou quando ele tá defendendo Ah sei porque Também não tem pra que Tá atacando Tá ligado É o que eu já falei Lá no início Já teve sim Bate o olho e fala Caralho Consegui fazer um jogo assim Que da hora Só que o jogo já vem Meio que pronto Eu acho que ele seria Muito mais honesto Fazendo um curso Sobre RPG Maker Que sim É uma engine Limitada Mas que na sua limitação Facilita muito fazer jogo E tem vários jogos Famosos Que foram feitos Na RPG Maker Deve ser meio meme Né RPG Maker Todo mundo sabe Claro Não é barata Custa 214 reais Mas daí Ele podia cobrar 80 no curso E 214 Aí pelo Mano Inclusive Eu tenho 500 Quase 600 horas De RPG Maker É Eu já fiz muito jogo Nisso Mano Comecei no RPG Maker Né RPG Maker é legal Inclusive Hoje em dia A nova evolução Do RPG Maker Eles viram Que era Extremamente limitado Né E resolveram sair Da engine própria E o novo RPG Maker RPG Maker Unite Que Diga-se de passagem Os fãs do RPG Maker Não estão muito felizes Mas ele é basicamente Um asset pra Unity Unity pra quem estiver assistindo For o Lego Total É a engine Que eu ensino a usar É a engine mais usada do mundo Tem mais tutorial por aí Tem mais asset Você consegue baixar um bagulho aqui Ó Por exemplo Eu entro aqui na assets Então né Vector Daí mano Eu consigo baixar a árvore Consigo baixar a animação Consigo baixar jogo inteiro Já pronto Templates Eu venho aqui em templates Claro A maioria é pago Só que mano Sempre tá na promoção Ai boa Vindo 2 euros Dá pra arranjar na boa Mano Tu pega bagulho de FPS Jogo de corrida Já vem pronto Tu só vai modificando A unit é muito boa pra isso Claro Você tem que saber O que você tá fazendo Deve ter de graça também né Você não vai pegar Um template desses aqui Sabendo o básico de programação Ou sabendo Não Deve ter um rapaziada Que libera de graça Mais ou menos Tu não vai conseguir mexer No dos caras Tu tem que saber Bem o que você tá fazendo O template ele te ajuda A ser mais rápido Mas você tem que Já ser o próprio Pra saber mexer com eles Não vou mentir E o RPG Maker agora É um template da Unity Tá Então ele te dá Muito mais possibilidade Isso é outra coisa Ele pintou um negócio Que você vai aprender Sem programar uma linha de código Só que mano É aquilo né São poucos os jogos Que a galera que não sabe programar Conseguiu fazer aí no mundo Tem exemplos Tem um ou outro aí O jogo que não teve programação nenhuma Que o criador fez né Principalmente jogos de RPG Maker Mas são poucos É melhor tu aprender a programar Até porque mano Tu aprende a programar Não necessariamente É foda Mas é foda mano Precisa ficar na parte de jogos Você tem Você vai ter que programar Em algum momento Programar Então fazer um jogo Não deu certo na sua carreira Porra você já sabe programar Você vai pra outra carreira aí De programação Você não vai viver sua vida Fazendo um jogo sem programar mano Não vai Pode ser que futuramente Não tenho certeza Futuramente vai Você vai fazer jogo Sem programar Isso é óbvio Não Isso é certeza pra cacete Mas por enquanto Acho que não Em dois mil duzentos e vinte Não Eu acho que até A rapaziada Tá fazendo Muito questão de código Tá ligado Porque assim Ainda tem muita coisa Tá ligado Ainda tem muita coisa Mas eu acho que Não Eu acho que Uns cinco anos aí Uns cinco anos Dez anos pra frente aí Você consegue fazer jogo Você consegue fazer jogo Pode ser que não faça Um dele é só vã Tá ligado Mas jogos mais simples Você faz sem programar Já dá pra fazer aí Ó o cusar do todinho aí Você faz jogo sem programar Muito bem Vai ganhar rios E já agora E já agora De dinheiro Muito mais do que jogos Viver de jogo É um bagulho meio sonho Porque de todas as carreiras Da programação Jogo É o que paga menos Só pra te falar isso A não ser que você Seja uma estrelinha Que consiga fazer um jogo Que vai dar muito sucesso A maioria não dá Então é um risco E isso tem que estar Só que ele vende aqui Como tipo Ah você consegue viver É porque assim boy Tem tipos de movimentos Então eu acho E já E meio que alguns já tem mano Meio que já tem Tá ligado Obviamente não vai ser Aquele jogão Que vai ter Multifuncionalidade Mas já tem Você vai ver o vídeo do Renzic O vídeo do Renzic Ele pega um boneco Que já tá feito na internet Tem código de movimentação Do personagem já feito Ele só pega e joga no programa Ele cria um mapa E fala aí ó Tome jogo Pô Aí pronto Ele mostra lá pô De jogo pai Como é que em 5 anos Não vai ter Programas que vai exatamente sair Se tu fizer um jogo paia Nessa engine Tu vende pra caceta Eu também uso esse argumento Aprenda a viver Aqueles jogos de simuladores É tudo a mesma coisa Jogos E eu sei que dá Mas eu já deixo bem claro Sem querer de merecer O Renzic Os vídeos dele é muito fama Muito bom Muito Eu gosto muito dos vídeos dele É exatamente isso Tá ligado Ele chega Pega um boneco Da própria internet Já modelado Vai lá Pega movimentos Já feitos Já Joga tudo num programa E tá lá O boneco se mexendo Em 30 minutos de jogo Desde o começo do curso Que não é realista Pra todo mundo Com ataque Com defesa Com pulo pra trás Com caralho a quatro Você vai demorar aí Uns bons Obviamente que ia ficar Muito genérico E tem muito jogo Que é feito só assim E é vendido E a rapaziada paga E a rapaziada tira dinheiro Quatro, cinco anos Ele faz a brincadeira dele O Renzic é pica Pra conseguir Eu acho muito foda Fazer jogos comercialmente viáveis Fala o mesmo Isso aqui Bicho Fazendo jogo Em RPG Paper Maker Tu não vai vender nada Pode ser uma diversão Pode Então é isso Não Vender Vender vende Vender vende Não tem muito mais Vender vende Péssima escolha de ending Por par Porque tipo lembrando Ele é influência Tá ligado Ele consegue criar um jogo Falar rapaziada Meu jogo é aqui Todo mundo que gosta dele Jogaria Todo mundo não Mais uma parcela Que tivesse dinheiro Pra comprar sim Partido Toddyn Era mais Libera um jogo Do mesmo jeito que eu fiz com o André Eu gosto do André Eu tenho três jogos do André Comprado e me deram um de presente Não Acho que eu tenho dois E me deram um de presente Me deram aquele Seraf Seraf não sei das quantas Me deram ele Cadê Que isso aqui Seraf Let's Stand Me deram O Endital Eu joguei Na minha opinião É o melhor jogo do André Que tá sendo desenvolvido Joguei Joguei o trailer Bom pra caralho Esse jogo é pica Mas esse jogo aqui Eu vou jogar Quando lançar O Gods of the Sand Eu comprei Cheguei no último boys Eu não zerei Mas foi mano Não Acho que é só isso mesmo Que eu tenho Ah então é só dois O Endital Eu joguei O Gods of the Sand Eu comprei E o Seraf Seraf Me deram Três jogos É isso mesmo Ensinado a programar Logo O que me faz pensar Que esse curso Deve ser super curto São quantas horas Não sei Ele não fala aqui Mas tipo Beleza Eu sei que horas Aula não faz muito sentido Porque como ele mesmo Diz Ah sem corte O curso tem 500 horas Só que mano 400 horas É o cara pensando Isso é Isso é Isso aqui é Isso aqui dá pra Real Real Isso aqui é Realmente A maioria dos cursos É assim Só que dá uma base Do quanto conteúdo Você vai ter Isso aqui faz sentido Tá ligado Não adianta o cara falar O meu curso tem 50 horas E a maioria do vídeo É o cara É por isso que é bom ser dinâmico Realmente Isso aqui faz sentido Eu não sei Aqui não parece ter muito conteúdo Enfim Se alguém quiser comprar O curso do cara Pra ver como é que é Fica à vontade Acho que não vai ter Muita gente comprando Mas se você quiser Aprender a fazer jogos Vem pro meu curso Que eu te ensino De boa Dito isso Não compre o vídeo do Torino Comprei o meu E a gente tem Game Jam E tem uma comunidade Imensa tá Isso aqui é o servidor Da oficina Sandra é safado Viu Bicho Cava sem vergonha Cava sem vergonha Já tem O que? Já deve ter quase Duas mil pessoas Aqui no servidor E a galera perguntando Esse cara é bom Esse cara já tá O tempo nesse jogo Tá ficando maneiro Claro Tem que pensar Que ele tá aprendendo É o primeiro jogo do cara Isso foi um elogio Ou foi uma crítica Então é isso Ué Ué Ele começou Ó esse cara Tá fazendo esse jogo Aqui hein Aí precisa Não Mas tem que pensar Rapaziada Aqui Ele tá Ele tá Pensando agora Tá fazendo uns jogos Assim Em questão grave Era mesmo Eu tenho parado antes Né Depois tu vai melhorando Tem que ser realista Esse cara Mano O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Pelo amor de Deus Esse André Esse André Ele é safado Demar Tem condição Esse cabelo é diferente Viu Esse cabelo é diferenciado Demar Ai 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 Véi Ó os cara O vídeo do André O Kerby O Kerby Falou O vídeo do André Foi um dos poucos Que realmente Teve uma opinião Honesta Irracional Da parada Mano Ele só estipulou O negócio E Ah mano Tá bom Tá bom Tá bom Eu só gostei Ele 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 Quer divulgar O peixe Dele Mano Eu achei Bacana Achei Bacana